Fala meu povo, tudo bem com vocês? Fernando aqui para mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui no cemitério da Consolação e estou aqui de fronte ao túmulo do Paulo Goulart, grande ator, trabalhou muito tempo na Rede Globo, foi casado muitos anos com a N7 Bruno, vocês vão lembrar de como eu estou falando, grande ator, dramaturgo, escritor, está aqui enterrado nesse túmulo da família Miesa, vou mostrar aqui para vocês. Paulo Afonso Miesa era o nome correto dele. Está enterrado aqui, que descansa os restos mortais dele. Família Miesa. Aqui tem outras pessoas da família também. Milton Carlos Miesa, Elza Franca Miesa, Jandira Toledo, em França, Afonso Miesa e o Paulo Afonso Miesa. Está aqui a placa da identificação. Nosso querido Paulo Goulart, fez grandes novelas pela Globo, grande ator, uma pessoa que é muito conhecida, que com certeza foram assistidos a novelas dele, fez teatro por muito tempo, um grande escritor também, uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa que fez parte aí das nossas vidas, entrava nas nossas casas através da televisão. Fica aqui mais o registro da história de mais uma pessoa conhecida, mais uma pessoa que fez parte da nossa vida de alguma forma. Como eu disse, foi casada com a Anissete Bruno, que também era atriz, também é uma pessoa muito conhecida. Fica aqui os registros. Mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho para você receber os próximos vídeos. deixar esse vídeo registrado aqui para a posteridade. Para mais histórias, para mais informações, fique ligado no canal aí. Em seguida, voltaremos com mais vídeos. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.